Olá, belezuda! Tudo bom com você, minha linda? Hoje, como você viu aí no título do vídeo, eu vim falar pra vocês sobre o cabelo emborrachado. Bom, mas que coisa chata cabelo emborrachado. É uma coisa que nos deixa muito triste, nos deixa desesperada. Mas eu quero te acalmar e dizer que tem solução, sim, nós podemos fazer isso em casa, tá? Então, nós vamos primeiro precisar saber por que que emborrachou o cabelo. Minha linda, uma coisa é fato. Você precisa estar consciente do que um procedimento químico pode trazer para os seus cabelos. Então, a dica, a primeira dica é, antes de fazer o procedimento químico, trate o seu cabelo, fortaleça o seu cabelo, fazendo reconstruções em casa, mensais, para deixá-lo fortalecido e aí, então, você vai, faz o seu procedimento químico e continua com os tratamentos. Mas tá, digamos que você não teve essas informações antes e você foi lá, fez o procedimento químico e agora o seu cabelo está emborrachado. Dos males, o menor. Não se desesperem. Tem solução, sim. Agora que o seu cabelo já está emborrachado, a primeira dica que eu posso te dar, minha linda, é... Foge de hidratação. Porque é um erro muito comum, o cabelo emborrachou. A primeira coisa que a gente pensa em fazer é hidratação. A hidratação vai piorar muito a situação do seu cabelo que já está emborrachado. Porque a hidratação vai deixar o seu cabelo mais maleável, vai deixar o seu cabelo mais flopte. E flopte, ele já está demais. Ele já está muito flopte, ele já está quebrando, ele já está emborrachado. Ele não precisa que você faça e ficar mais flopte ainda. Pelo contrário. Você precisa dar ao seu cabelo tratamento reconstrutor. Porque a reconstrução vai justamente encorpar os seus fios, vai deixá-lo grosso, vai deixá-lo fortalecido. E é isso que nós queremos. Então, minha linda, passa longe de hidratação. Se você comentou com a amiga, comentou num grupinho, e alguém correu e falou pra ti, Ai, amiga, faz hidratação! Diga logo pra ela que você não vai fazer hidratação, porque você já viu aqui no vídeo, no canal das Belezudas, a Andrea dizendo que, neste caso, não se pode fazer hidratação. Passa essa informação pra ela, passa essa informação pro teu grupo, pra que mais meninas não se prejudiquem com essa informação errônea, tá? Mas e como fazer reconstrução? Eu vou te dar aqui algumas orientações pra você fazer em casa, se for essa sua vontade, certo? Se você quiser procurar um salão, você sinta-se à vontade. Mas, se você quiser fazer em casa a sua reconstrução, eu vou te dar aqui algumas dicas que eu faço, que eu já fiz, que já salvou o meu cabelo, e por isso eu passo pra vocês também essas informações. Você tem duas opções pra fazer a reconstrução em casa. Você compra uma máscara de reconstrução, que você pode encontrar em farmácias, em lojas de cosméticos, como que você vai identificar? No rótulo da máscara reconstrutora vai estar escrito MÁSCARA RECONSTRUTORA. Só. Ou então, a outra opção, ela pode estar escrito também REPOSITOR DE MASSA, porque é isso que a máscara reconstrutora faz, ela repõe massa. Então você encontra facilmente, eu vou te mostrar essa daqui da Novex, mais uma que eu gosto muito, que é muito boa, tem um pouquinho, o preço um pouquinho mais salgadinho, mas eu super recomendo pra vocês, que é a Cavalo Forte da Haskell, essa aqui, ela é muito boa, é uma das mais utilizadas, uma das mais recomendadas em outros canais de amigas, em outros blogs, ele é muito indicado pra fazer reconstrução. Aqui, por que eu tô mostrando essa máscara pra vocês? Porque ela é uma máscara da Novex, ela é muito boa, eu gosto muito dessa máscara, ela é super acessível, esse pote aqui com... esse pote com 400 gramas, ele deve estar numa média de preço de 7 a 8 reais, o pó tão grande de 1 kg, você compra por 15 reais, gente, e tem realmente resultados muito satisfatórios, tá? Agora, se você não quer comprar uma máscara reconstrutora, ou você não pode no momento, mas você precisa socorrer o seu cabelo, você pode utilizar a máscara de hidratação que você tiver na sua casa, e você, caso não tenha, vai precisar então apenas comprar uma queratina, que pode ser líquida ou em gel, como essa aqui. E aí você acrescenta algumas gotinhas de queratina, por favor, não é uma colher de sopa, tá, gente? Algumas gotinhas, 3, 4 gotinhas, são suficientes, mistura na quantidade de máscara que você for utilizar no seu cabelo, e passa, e deixa apenas pelo tempo recomendado, pelo fabricante do produto. Essas são as duas maneiras de você fazer reconstrução. Nas duas situações, passo a passo, são semelhantes, você precisa apenas estar com seu cabelo limpo, então lave seus cabelos apenas com shampoo, antes de aplicar a máscara, depois você pode aplicar já a mistura da sua máscara de hidratação com a queratina no cabelo, deixar pelo tempo recomendado no rótulo do produto, ou então você utiliza essa máscara Novex, ou a outra máscara que você for utilizar. Eu vou deixar aqui no card, o passo a passo da reconstrução, feita em casa, feita por mim mesmo, que você pode seguir aí, que é muito bom. Agora, com relação à frequência, você pode fazer o seguinte, bonita, olha só, o seu cabelo tá muito emborrachado, você precisa socorrer o seu cabelo urgentemente, eu vou te indicar que você faça uma aplicação uma vez na semana, durante duas semanas, a terceira aplicação 15 dias após, e a quarta aplicação 15 dias após, você vai ver que você vai dar adeus ao emborrachado, na segunda aplicação, o seu emborrachado você vai sentir uma melhora muito significativa, na terceira aplicação você não vai mais sentir aquele emborrachado no seu cabelo, na quarta aplicação, a quarta aplicação é pra garantir, que você faz a quarta aplicação se precisar, porque provavelmente você na terceira aplicação já vai ver que não é mais necessário, fazer essas aplicações quinzenais, então você vai partir pro cronograma capilar, vou deixar aqui também o link da playlist, essa playlist aqui é somente sobre o cronograma capilar, você vai entrar então nessa agenda de cuidados do seu cabelo, seu cabelo nunca mais vai ficar emborrachado, você nunca mais vai ter problema com ele, se você seguir a risca o cronograma capilar, que é a melhor resposta, é a melhor solução para os cabelos da gente, e a gente pode fazer em casa, que é melhor ainda, com muita praticidade e economia, né meninas? E aí? ajudei vocês com essas dicas, me conta aí nos comentários, o que vocês acharam, vão fazer, coloquem em prática, e depois lembrem de vir aqui me dizer o resultado que vocês perceberam, tá bom meninas lindas? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e vou deixando meus beijinhos, fiquem com Deus meus amores, e até o próximo vídeo, tchau!